Luan, ter sequência é importante em uma equipe e você ganhou no momento a confiança do Wagner Mancini. O que ele tem conversado com você para essa sua afirmação no time? Muito feliz por estar ganhando uma sequência e para eu continuar fazendo o que eu venho fazendo nos meus primeiros jogos e o que eu venho fazendo no treino, colocar tudo em prática. Outra pergunta do Adilson Martins. O América precisa melhorar seu aproveitamento jogando fora de Belo Horizonte. Na sua visão, quais os pontos do Internacional que deverão ser anulados para que o América consiga, enfim, essa vitória? A gente sabe que o time do Inter é uma grande equipe, mas a gente vai muito forte e vai buscar os três pontos. Pergunta da Rosane Meirelles, do Jornal O Tempo e da Rádio Super Notícia também. Uma pergunta do Marcelo Amorim, da Rádio Elo Sabará e Rádio Elo Santa Luzia. Luan, depois de passar por um momento complicado, o América conquistou duas vitórias seguidas. Contra o Internacional no Beira Rio, vocês terão mais um desafio difícil, mas o que levar dessas duas últimas partidas para conquistar a primeira vitória fora de BH? Eu acho que a gente vai ter que propor o nosso jogo fazendo tudo o que a gente vem fazendo em casa. Eu acho que a gente vem fazendo grandes jogos e é fazer isso também fora de casa. Pergunta da Rosane Meirelles, do Jornal O Tempo e da Rádio Super Notícia. Para esse próximo jogo, o Éder está suspenso e você provavelmente terá como companheiro o Germán Conte. Como que está a sintonia entre vocês dois? Já está dando para ter algumas conversas em relação a isso? Eu acho que independente de quem for jogar, a linha defensiva ali sempre vem conversando bastante, um passando confiança para o outro. Então, acho que a gente está bem entrosado, quem for jogar ali vai dar seu melhor. Pergunta do Caião Oliveira, do Portal Futebol na Veia. Tenho visto que a torcida do América tem te elogiado bastante desde a sua estreia. Como que você vê esse ganho de prestígio junto ao torcedor americano? Eu acho muito feliz por ser reconhecido pelo meu esforço que eu venho fazendo dentro de campo, por uma grande torcida e pretendo manter. Pergunta da Mel Pires, da Web Rádio Sintonia Esportiva. O América tem essa semana livre, diferentemente da próxima, que contará com jogos na segunda-feira contra o Internacional e na quinta-feira contra o Botafogo. O quanto que esse fator pode alterar o desempenho em campo? Eu acho que vai ajudar bastante, porque a gente vai ter também um tempo bom para descansar e treinar bem a nossa estratégia para enfrentar duas equipes fortes e buscar nossos objetivos. Pergunta do Felipe Minto, da Rádio Elo Sabará e Rádio Elo Santa Luzia. Luan, com a sequência de jogos e com essa evolução a cada partida, você já se vê como titular do América, mesmo com as voltas agora dos lesionados Conte e Maidana? Eu acho que a disputa pela posição sempre vai ter, então eu não me vejo titular. Pretendo pensar jogo após jogo e deixo isso por mão do professor Mancini. Obrigado, Luan. Obrigado, Luan.